Oi Dani, oi Jean Obrigada por ter aceitado o convite Para gravar essa entrevista com a gente Primeiramente, parabéns pela aprovação Como é que está aí? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que está o coração com essa notícia? Mix de emoções Feliz Muito feliz Mas com o pé no chão também Porque tem um stepzinho ainda Para a gente concluir, mas muito feliz Sem dúvida, muito feliz É um sonho, né? Muita gente quer isso Sim, a gente está bastante contente Um ano atrás a gente Tomou a decisão E não esperava Ser tão rápido A ficha não cai ainda não Mas o dia Que eu vi A notificação no Aplicativo A gente ficou Bem feliz Assim E Assim O processo a gente lida com ansiedade A gente ainda está Está nesse processo Esperando De fato Finalizar, né? Mas a gente está Chega, quando tiver o Green Card em mãos É a Concretização A consolidação, né? É isso que vocês estão ainda esperando O papel Chegar Digamos assim, né? Isso Para realmente A prova viva, né? Aconteceu Com certeza Com certeza Mas assim A gente está Que aliviado E contente também Com a decisão que a gente tomou Sim, com certeza Vocês aplicaram pela Dani, né Dani? Isso Foi por mim Qual a sua profissão? Eu No Brasil Eu atuava na área de técnico Na área técnica Técnico de segurança do trabalho Trabalhei por 10 anos Mais de 10 anos nessa área No Brasil E vocês escolheram morar onde aí? Nós moramos em Massachusetts Ah E como que vocês E como que vocês Chegaram até a Leon Group? Eu cheguei através de um De um amigo Um colega de trabalho De escola Eu cheguei aqui com visto de estudante, né? Na verdade Cheguei com visto de turista Depois transformei o visto de turista Como visto de estudante E aí Durante esse Esse percurso Eu conheci um O Caio Que foi quem me indicou A Leon Group Inclusive ele também Está em processo Ah, que legal É É Através dele Que eu conheci o Leonardo Quando que vocês deram Entrada no processo? Em março do ano passado Não, amor Dezembro É um ano Foi um ano Nós demos em Dezembro Dezembro de 2021 Na verdade Dezembro foi o nosso primeiro contato Nós conversamos com o grupo O Leonardo Nos disse Isso Nos disse Qual que era Como seria Feito o meu processo De cara Ele já disse isso Como seria o meu processo Como seria o meu perfil Que isso nos deu Muita credibilidade Em relação ao trabalho dele Porque logo na primeira conversa Ele já falou Você tem essa profissão Você já trabalha Há tantos anos Então nós vamos fazer assim O seu processo Nós vamos atuar Dessa forma E dessa forma Aí foi Esse período Nós juntamos A documentação E em março A gente deu a entrada É A Dani está certa O processo foi para a imigração Em março Em março Jan, você me desculpa Mas falar que a mulher está certa É chovendo molhado Nós estamos sempre certos Brincadeirinha Uma brincadeirinha verdadeira Uma brincadeirinha profunda De verdade Não, mas é isso mesmo Eu concordo E vocês são de Minas Gerais? Sim Sim Mas a gente morou Uma boa parte da nossa vida Em São Paulo É É mesmo Sim Nós moramos nove anos aí E um pouquinho mais Quero um pouquinho mais É Nossa Bastante tempo Eu estou aqui há cinco Está expirando o meu prazo já Sou carioca Também morei em Minas Morei quatro anos e meio em Minas Fiz faculdade lá Na Federal de Viçosa Comi muito pão de queijo Muito doce de leite Uma coisa boa Só coisa boa Né Melhor gastronomia E como é que foi Gente pra vocês Esse processo todo Né Vocês ficaram um ano Até receber a notícia Da aprovação Mais ou menos Não foi? Sim E como é que foi Pra gerenciar a ansiedade De como é que foi Passar por tudo isso Que o grande propósito Dessa entrevista É contar pras outras pessoas Como que é Essa jornada Né O lado bom O lado ruim Que a gente sabe Que nem tudo são flores Eu já ouvi aqui Nossa Várias dificuldades Vários desabafos Vários relatos emocionantes Tem gente que até chora Né Tem gente que fala assim Olha Eu questionei Eu falei Ai meu Deus Será que eu fiz a coisa certa Enfim Ouvi de tudo aqui Eu quero saber a história De vocês Da Dani e do Jean Bom Na verdade Pra escolher a Leão Grupo A gente teve a indicação Do Caio Mas antes disso A gente Já havia Procurado por outros profissionais Porque eu não conhecia Né Desde então A Leão Grupo Tava procurando outros profissionais Mas Sabe quando você tem Aquela primeira conversa E você não se sente Confortável Em contratar aquele tipo De serviço Com aquela pessoa Então eu não tive Segurança Com dois profissionais Que eu havia procurado antes E até o Caio Me indicar O Leonardo E eu ter a primeira Conversa com ele E sentir segurança Eu acho que O mais importante É quando você vai Contratar um serviço desse É o grupo Os profissionais Te passarem segurança Porque você É tudo É tudo muito escuro Você Você paga um valor alto Você faz um investimento Você está ali investindo Numa possibilidade Num sonho E você precisa De credibilidade De conseguir Essa credibilidade Da pessoa Que vai trabalhar Para você Junto com você Nessa jornada Então quando a gente Eu me senti Muito confiante Quando eu contratei O Leão Grupo E eu vi a documentação Vi os papéis A forma que ele estava Direcionando O processo E aconteceu muito rápido Igual a gente está te falando Foi um ano Mas quatro meses Não, dois meses A gente já fez O fingerprint Então foi assim A gente foi recebendo Respostas Do trabalho Que ele estava fazendo Com uma certa Agilidade Então isso nos deixou Confortáveis Então eu via Em quanto tempo Vocês receberam O combo card? A gente não recebeu ainda Nós nem recebemos A gente recebeu O permit work Do meu filho Que tem 14 anos Só isso que a gente recebeu É a primeira família Que eu converso Cada história Acontece de uma forma Diferente Mas a maioria A primeira coisa É o combo card Que te permite Vem a permissão de trabalho Permissão para viajar Nós não recebemos Só o meu filho Que recebeu Então assim Mesmo assim Mesmo assim Como eu estava vendo Que o processo Estava Estava caminhando Eu sou muito tranquila Eu não fico gerando Tanta ansiedade Eu tentei Fazer o meu melhor Via que ele estava Fazendo o papel dele Eu estava tendo as respostas E eu fui seguindo Minha vida Entendeu? Fui seguindo Minha vida em paralelo A única ansiedade Que eu tive Mais foi quando A minha carteira De habilitação Estava prestes A vencer Eu já tinha saído Da escola E eu falei Meu Deus E eu via no grupo A gente pertence Em um grupo De WhatsApp Que vai ali Trocando figurinhas E a gente vai vendo Os processos Das outras pessoas Como que está acontecendo E aí eu via Muita gente Reclamando Que estava tendo dificuldade Para renovar a carteira Aí eu falei Meu Deus Aí chegou para mim Um documento Qual foi o documento Que chegou para mim? Para... Do fim Do processo Que eu estava em processo Que foi um documento Que chegou Que eu pude sair Da escola Eu usei esse mesmo documento Para sair da escola Eu usei para renovar Minha carteira E deu certo A primeira vez Que eu fui lá Para conseguir renovar Minha carteira Então assim Eu não tive dificuldades Eu não tive problemas Não Então graças a Deus Foi acontecendo Tudo muito naturalmente E eu não tive Tantas ansiedades Tantos problemas Assim Entendeu? Não Você é mais ansioso Eu Fale por você Fale por você E não por mim A cara do Jean Foi ótima Me conta Eu tive Não Jean Para você ter noção Estou tão mais tranquila Que o Jean Que baixou o aplicativo Eu nem tenho o aplicativo Quem tem é ele Aí ele que me dava Os notícias Mas isso é bom Tem que ter O equilíbrio Na relação Aí ele tem o aplicativo E ele que dava os notícias Dani Covente Aconteceu isso Então ele ia Me dar uns feedback Entendeu? Eu acho que o canal perfeito É composto por uma pessoa Assim Uma mais tensa E uma mais Desencanada Com as coisas Uma mais preocupada Porque se as duas Podem preocupar Desencanadas Ou se as duas Foram desencanadas Eu acho que não dá bom Conta, Jean É, isso é verdade Tem que ter equilíbrio Exato Não, o processo O Grupo Leão Assim Apareceu para a gente Com muita Profissionalidade Assim Profissionalismo Apresentaram Dá para notar Quando a pessoa Sabe o que está falando Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Sabe como gerir o negócio Então Desde o contato inicial A venda O suporte Tipo assim A gente passou bastante Igual a Dani falou Passou bastante confiança Para a gente A gente A gente não tinha A gente não tinha dúvida Referente A capacidade profissional Do grupo Isso Isso era claro Para a gente Assim O que depender Do grupo A gente está bem servido E quando O processo Foi andando E tal Eu cheguei até A conversar Com 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 Leonardo Num encontro Que teve aqui Que Entrou na parte De Na parte De produção Que começa a chegar As notes Aí Aí é um processo Mais Lento Mais lento E mais Manual Porque você tem que conferir Tem que mandar Para os clientes E tal E ele explicou Que tem que ter atenção E E aí ele explicou Já A gente foi pego Num processo Que assim Soltaram Muitas aprovações E a gente Realmente Não tinha A gente não esperava Isso tanto E a gente ficou Sobrecarregado Então Realmente Mas eu falei Com ele É porque Vocês vieram Com um sarrafo Lá em cima De qualidade E de repente O negócio Me assustou Falei Não Opa E eu Ficava Conversando Com As Case Manage Coitado Tem uma menina Que me aguentou Eu esqueci O nome dela Gabriel Não Rafaela Samara Samara Acho que é Samara A Samara E E o Léo Falei Não Você Cobre Porque Ajuda a gente Também Falei Não Então pode deixar E E você Levou bem A sério Não A minha Preocupação Era os prazos A minha Preocupação Era os prazos E até Em ajudar Também Porque A gente Faz parte Também Então Então A minha Ansiedade Era Era Referente A Aos prazos Eu Eu Sei da dinâmica Do processo Tipo Assim É Às vezes Eu conversava Com a Dandane Manda mensagem Lá Porque eu já Estou Estourado E aí Eu já Estou Perdendo Vamos Dividir Vamos Dividir Um pouco Essa Bucha Não Porque O meu carinho Não fica Muito Afetado E E Você Acaba Escrevendo Com ansiedade Você esquece Da A razão Das coisas Você tem um prazo Esse prazo De ser cumprido Não acredita Em mim Acredita Em mim Que eu não vou Deixar passar Seu prazo Então Mas Assim É Foi um Que estresse Que eu tive No começo Porque Foi normal Depois eu entendi Que foi normal Foi um Anotes E Aí Na observação Já tinha Que se a Notícia Não chegasse Tinha que pedir Segunda via E E aí A segunda via Foi pedida E o prazo Já estava esperando E essa Notícia Não chegar Essa RPE Não chegava E eu falei Puta Vem pra cá Vai pra lá Onde que está Isso Então Mas E aí Chegou Que foi A A RPE Justamente Do Do I-140 Que foi um plano De negócio E aí A advogada Acho que Gabriela Entrou em contato Com a gente E aí Falou que Que foi um dos Planos De negócio Mais Uma RPE Mais tranquila Porque não ia depender Nada da gente Era mais de vocês Que vocês tinham Um grupo técnico Pra Pra fazer isso Então Então assim A ansiedade Em si É Eu falo que Teve até É Dezembro Que era o prazo Que a gente tinha Pra fazer E tal Ou pra entregar Janeiro Eu acho Pra entregar É Dia 7 de janeiro É Pra mandar A RPE De volta Que era o plano De negócio Mas A conversa Que a gente Teve Antes Aí foi Tranquilizada Eu falo que Os Dois primeiros Meses Aquela Meus Textos Meus textos Eram de quase Uma carta E Mas assim Os dois primeiros meses Foram os mais difíceis De ano Foram Porque é tudo Muito novo Foram porque Assim É É É algo que não Tá no nosso Controle Né E aí Você Tá com aquela Ansiedade Ali E E Data É Eu sei que Advogado gosta De De Cumprir a data E explorar A data Que tem Assim Porque se Eu tenho Até Até dia 20 Para fazer Isso Calma Tá tranquilo Fica tranquilo E a gente Tá Ali Aqui Ansioso Esperando Algo se mover Então Então Mas a partir Do momento Que Que a gente Viu as coisas Funcionando A gente Viu Começou a entender Como é que era o Trâmite do Do processo E aí A gente Foi Acalmando E A gente Não tinha Dúvida Nenhuma É Da capacidade Profissional Do grupo Nenhum O nosso Medo Era só Os prazos Assim Verdeu Um prazo Mas de que É tanto que Os documentos É Eu acompanhei Eu li Eu vi Então Assim É A gente Foi surpreendido Positivamente Assim É É No trabalho A gente Super indica Mas teve Essa ansiedade Nos dois Primeiros Meses É Eu acho Que Faz parte De De Conhecimento Eu estou Contratando Um serviço E aí Com Dois Pés Atrás Como é que vai ser E aí Depois Você Você vê Que Tá indo E aí A gente Deu uma Uma Acalmada E a aprovação Foi uma surpresa Assim Tremenda Que a gente Não esperava Ser Sim Tá Com certeza É É um investimento Muito alto É uma mudança Muito grande Né Pra Você É normal É natural Que você fique Né Com essa Com essa Ansiedade Toda Né E E E É bom Não Pode Falar Pode Falar Não Porque Que acontece Aqui Quando a gente Tá aqui É A gente Escuta Muita Coisa Muita Coisa Tem Muita Gente Que tá Aqui Há muitos Anos E Fala Assim Ah Eu fui Passado Pra trás Não sei Quantas Vez Por isso Que eu Fiquei Segura Sabe Por outros Escritórios Sim Por isso Que eu fiquei Insegura Nos primeiros Contatos Que eu Não Sentia Firmeza Não sentia Como Como você vai Fazer esse processo Às vezes Ficava Urlando Não conversava Direito As informações Então assim A gente escuta Muito Muitas Histórias Que nos Deixa Aflitos Né Só Não os primeiros Contatos Com o grupo Não é Com outros Escritórios Total 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 É Vocês falaram No começo Que conversaram Com alguns Escritórios E não sentiram Firmeza Sim E é por isso Um dos motivos Por a gente Estar fazendo Essa rodada De entrevistas Com os nossos Clientes Justamente É pra Que outras Pessoas vejam Como que é Trabalhar com a gente Né Porque ninguém Melhor do que vocês Pra contarem Como é Né Ninguém melhor Que outras Pessoas Possam ver Entender Como é Que funciona E perceberem Que É Muitas Vezes Passam Pelas Mesmas Coisas Também Ouvi Muitas Pessoas Falando Que conversaram Com vários Escritórios E Sentiram A mesma Coisa Às vezes Não sentiram Confiança Não sentiram Profissionalismo E até Ouviram Respostas Muito Desanimadoras Tipo assim Você não vai Conseguir Melhor nem tentar Esse tipo de coisa Que eu fico chocada Como é que O escritório fala Sabe Escritórios americanos Até Escritórios brasileiros Americanos Enfim E é muito gratificante É Ouvir de vocês Esse feedback Como que foi Trabalhar com a gente Como que foi Quando Vocês chegaram Na Leão Como foi A experiência De vocês E É útil Pra quem tá Pra quem tá Começando o processo Ou pra quem não começou Porque As suas dores São as dores De outras pessoas Também Né E E as alegrias E as alegrias Também E as alegrias Também Sim É E E é isso Gente Agora A gente Pode falar Não Eu queria falar Que Que Se for pra 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 Deixar Um recado Assim A gente Super Indica Vai ter A sociedade Mas Que podem confiar Que Que o caso Vai estar Em boas mãos Assim É A conversa inicial Que a gente teve Com Leonardo E depois E depois a gente Teve A oportunidade De De Encontrar Com ele Aqui Então É Ele Passa Uma Segurança Um domínio Do negócio Um domínio Do que faz Que Que tranquiliza A gente Tipo assim Te dá A calma Necessária Diminui A ansiedade Te Te tranquiliza Que as coisas Vão Caminhar Bem E a Advogada Também Que Que Conversou Com a gente Né Pra fazer A A RF RF Né A Advogada Que Conversou Com a gente Então Nesses detalhes Você vê O tipo De profissional Que tá Cuidando Do seu caso Então A gente Tá satisfeitíssimo E assim É Indica Demais Demais E E às vezes É até uma pena Porque nós Demoramos Né Nós demoramos A Dar esse Start A Ter coragem De De ir pra Esse caminho Eu fiquei Estudando Durante Três anos E justamente Com medo De Qual o caminho Que eu vou Quem que eu Procuro E tal Então Assim Se a gente Poder ajudar Nesse sentido Não tem Não demora Gente Procura logo Não deixa Pra depois Né Exato É Mas é outro Negócio Às vezes Falta a opção Mesmo Você tá aqui Você fica Numa rotina De vida Que te consome Então às vezes Você não tem O acesso Ao lugar Correto Entendeu? A segurança De tomar a decisão De falar assim Não Eu vou Botar essa grana Aqui Que Esse cara Vai cuidar Do meu caso E eu vou Tá tranquilo Vou fazer O que tenho Que fazer Vou fazer Minha parte Também Mas A montagem Do processo É Muito importante Assim O que a gente Faz é colher Documentos Né Mas Quem cuida Do caso É Na minha opinião É 99% Do trabalho Assim Lógico Tem a Dani Como profissional A experiência Dela Contou muito Mas Se você não Montar o quebra-cabeça Ali da forma Que tem que ser E explorar É O que ela tem De experiência Para montar o caso E nesse ponto A gente Foi agraciado Assim Graças ao CAI De cor Eu acho O seu trabalho Muito importante De informar De divulgar No caso O trabalho Da Leão Grupo Porque É realmente Difícil De você Encontrar Achar o profissional Certo É difícil Então Essa divulgação É muito importante Muito importante Para outras pessoas Sentirem seguras De fazer a mesma coisa Com certeza A gente quer trazer Informação Esclarecimentos Inspiração Tirar aí Algumas dúvidas E Acho que a gente Está cumprindo Esse propósito Fico muito feliz Fiquei muito feliz De conhecer a história De vocês Parabéns mais uma vez Pela aprovação Obrigada Toda a nossa equipe Deseja Uma linda história Nos Estados Unidos Para vocês Com muito sucesso Muita prosperidade Muitas alegrias Muitos motivos Para sorrir E contem sempre Com a gente Estaremos sempre Por aqui Obrigada Mais uma vez Obrigada Sucesso Sucesso Para vocês Pessoal Obrigada Obrigada Tchau 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 Tchau